O povo de Salvador sabe que tem uma decisão muito importante a tomar no dia 28 de outubro. Pelegrino está do lado do povo, é um trabalhador, foi quatro vezes deputado federal, tem experiência e todas as condições de conduzir o processo de mudança e transformação que esta cidade tanto precisa. Com Pelegrino, Salvador terá um canal direto com o governo federal e muito mais capacidade de conseguir os recursos para importantes obras que vão mudar o futuro da sua cidade. Por isso, não se esqueça, no dia 28 de outubro, vote 13, vote Pelegrino. Obrigado.